Ciro, o senhor é um dos fundadores do Foro de São Paulo. O senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o plano URSAO? O senhor tem para dizer? O plano URSAO, União da República Socialista Latino-Americana. Tem algo a dizer para a nação brasileira? Meu estimado cabo, eu tive muito prazer de conhecê-lo hoje e, pelo visto, o amigo também não me conhece. Eu não sei o que é isso, não fui fundador do Foro de São Paulo e acho que está respondido. Você podia prever, por exemplo, uma América Latina assim? Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correa, quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso. Inclusive porque nós criamos o Foro de São Paulo, que lutava para isso. depois criamos ainda o grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Todos. O Ciro Gomes, que participava, e o Gautemo Cucá, ainda não foram, mas o Fox foi, o Lagos foi, o Tabaré-Basque foi, o Dela Rui foi, o Lula foi. Então você vê que não o Chávez, o Evo Morales... O Tabaré, que isso... Se essa turma se unir, o que é meio difícil, o que acontece com a América Latina? Não, a condição para a América Latina avançar é a união desses presidentes e desses países. Por isso que aí a informação que o Banco do Sul está avançando e a consolidação do Mercosul em integração energética, o gasoduto, e mesmo a zona de livre comércio entre os nossos países, não há nada mais importante para nós que a integração da América Latina.